Fala pessoal, tudo bem com vocês? Quem fala aqui é o professor Jason Costa, mais uma vez aqui, pronto para te ajudar na hora dos estudos, tá bom? Vamos resolver uma questão de conjuntos, logo após a nossa vinheta, uma questão da ESA, Escola de Sargento das Armas. Vamos lá, antes de resolver, eu quero te lembrar, você que está pela primeira vez aqui, inscreva-se em nosso canal, tá bom? Muito conteúdo aqui para você, tá certo? E na descrição desse vídeo você vai encontrar o nosso perfil do Instagram, Matemática do Nau, também passa lá no nosso Insta, e vamos lá. Em uma escola com 180 estudantes, sabe-se que todos os estudantes têm pelo menos, todos os estudantes leem pelo menos, né? Leem pelo menos, eu entendo, um livro. Então eles leem pelo menos um livro. Foi feita uma pesquisa e verificou apurado que 50 leem somente o livro A, 30 leem somente o livro B, 40 leem somente o livro C. As interseções, ó. 25 alunos leem os livros A e C, 40 leem os livros A e B, 25 leem os livros B e C. Logo, a quantidade de alunos que leem os livros A, B e C e E. Então a soma, né? Você quer saber a quantidade de livros A, B, C e E. Então vamos nós. O que é que acontece aqui, ó? Então são os que leem os livros, os três livros ao mesmo tempo, né? O A, B e C. São quantos livros, pessoal? O A, B e C. São três. Então três diagramas de vem aqui pra gente, né? Bora lá. Fazendo aqui. Vou copiar o outro bem aqui. Deu certo? Olha ali. A mágica, gente. Não deu certo. Vou fazer outro. Prontinho. E mais um, né? São três diagramas. São três circunferências aí, ó. Pronto. Aqui já dá pra gente fazer. Você sempre começa o diagrama de vem pela interseção. Antes vamos nomear os bois, ó. Aqui você pode estar chamando de A, aqui de B, e aqui de C. Não importa. Olha a ordem aí, ó. Desde que você respeite as informações do texto. Então aqui é 40, né? Perdão, aqui é o X. É o que ele não sabe. São os que leem A, B e C. Então é um valor desconhecido. X. Você começa das interseções. Então bora lá. Ele fala aqui, ó. 25 leem os livros B e C. Então você localiza. B e C. 25. Só que eu tenho que tirar os que leem o livro, os três livros ao mesmo tempo. Então 25 menos X. Sempre faz essas eliminações. E aqui nesse espacinho é o quê? Apenas os que leem os livros B e C. Certo? Não que leem os três. Vai continuando, ó. 40 leem somente o livro C. Então nós temos o quê aqui, ó? 40 leem somente o livro C ali, ó. 40 alunos leem o livro A e B. Então aqui fica o quê? 40 menos X, certo? Informação do texto. E por último, ó. 25 o A e C. Então tem que ser também aqui 25 menos X. 25 menos X. Beleza? As informações que ele nos trouxe, ó. 50 alunos leem o livro A. Informação do texto. 40 o livro C. E 30, né? 30 o livro B. 30. Beleza? Pessoal, ao somar tudo isso aqui, né? Como não existe pessoas que não leem pelo instante do texto. Ao somar tudo isso aqui, dá igual a 180. Então nós vamos ter o quê, ó? Começar pelos números lá, inteiros, né? 50 mais 30 mais 40. Soma tudo, professor. Aí vamos colocar um riscozinho aqui pra ver o que a gente já colocou, né? Pra não se perder. 30, 40. Mais 40 menos X. Mais o... Ó, o risco aqui também. Mais 25 menos X. Mais 25 menos X. Eu vou desaparecer aqui pra ficar melhor da gente enxergar, tá certo? Ponta grande. Vamos lá. Mais 25 menos X. Mais 25 menos X, novamente. Mais o X. Tem que ser igual a 180. Lembrando que ele quer o quê, professor? Ele quer os que leiam os três livros. Certo? Então ele quer essa interseção dos três, ó. Aí vamos nós. O que é que eu posso fazer aqui, ó? 50 mais 30 mais 40. Dá 120 aqui, né? 120 mais 40, 160. 160 mais 25, 25. 50, 160 mais 50, 210. Ok? Um desse X cai fora. Então fica o quê? Menos 2X. Olha aí que legal. Menos 2X igual a 180. Resolve essa equação de primeiro grau, gente. Menos 2X vai ser igual a 180. Menos 210. Menos 2X é igual a menos 30, né? Multiplica por menos 1. 2X igual a 30. Isso implica que X é igual a 30 por 2. Isso é igual a 15. Isso quer dizer o quê? 15 leis, três livros. Morreu Maria Preá. Gabarito item A, né? Gabarito item A. 15. Beleza, meu povo? Espero que você tenha gostado dessa solução. Uma questãozinha da ESA envolvendo diagrama de VEM, tá bom? Deixa teu like, curta, compartilhe. Inscreva-se aqui no nosso canal, tá certo? Esteja conosco nessa jornada. E olha só esse recado final que eu tenho para te dizer. Obrigado por você ter chegado até o final da nossa aula. Verifique se você está inscrito. Caso não, inscreva-se. Não saia daqui sem deixar o seu like. Na descrição desse vídeo, você tem acesso às nossas redes sociais, à nossa página no Facebook, o nosso perfil no Instagram, também os nossos grupos de WhatsApp, Telegram e Facebook, bem como o nosso meu para contato. Um obrigado e até a próxima aula.